Hora aqui de falar com o prefeito de Faxinal, Wilson Álvaro Cantagalo, nessa data que é tão especial que é o aniversário lá do município de Faxinal. Vamos ver se o prefeito tá nos ouvindo bem lá direto de Faxinal. Prefeito, primeiramente, bom dia. Bom dia, Borimbau, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio, um abraço a todos. Olha, prefeito, é uma data especial, ontem, inclusive, eu falava com o prefeito, o prefeito estava na capital do estado, sempre em busca de recursos, de obras. Então, o ano todo foi assim e esse é o momento de comemoração, né, prefeito? É isso, Borimbau, ontem a gente estive lá na capital, conversando com o nosso chefe maior lá e o Ortega, aonde a gente conseguiu mais recursos para o nosso município. E entre esses recursos, na verdade, o ano de 2023 foi um ano muito produtivo para o município de Faxinal. Há exemplo, o prefeito não perdeu o ritmo desde aquele primeiro ano lá de mandato, né, prefeito? O Borimbau, a gente vê assim, ó, a gente ficou dois anos parado devido à pandemia, mas o resto dos anos foi pelo acelerador. É, todo dia trabalhando a nossa equipe, desde o gari até o médico, todo mundo se esforçando para estar honrando os compromissos que a gente fez em campanha. Então, foi muito bacana porque está dando um resultado positivo, né, a meta que a gente queria atender, a gente conseguiu. Então, é muito bacana isso, rapaz. A gente pode dizer que nessa data Faxinal tem muito a comemorar, prefeito? Muito. Eu vejo assim, o aniversário de Faxinal, uma cidade abençoada, na verdade, de gente boa. Aqui, na verdade, deveria ser a capital da amizade. Eu vejo que Faxinal, hoje, completando 62 anos de idade, primeiro que está nova de tudo, viu, Borimbau? Que é a mesma idade minha. Então, mas com todas as conquistas que a gente conseguiu, de estar mudando a cara da nossa cidade, que estava, na verdade, parada no tempo. E a gente conseguiu fazer uma cidade diferente, com área de lazer, com boa saúde, hospital operando, os nossos bairros com pavimentação, as avenidas sendo canteiro central, as nossas praças. Construímos mais duas praças, três praças, na verdade, parque infantil em todos os bairros. O nosso esporte, um relato, assim, ligeiro, Birimbaumau, um relatório ligeiro, o nosso esporte, com o ginásio de esporte novo, meu campinho nas praças. Enfim, muito bacana isso que aconteceu, tudo isso que aconteceu em Faxinal. E agradecer a todos os servidores, né, que proporcionou isso pra nós. E atender o nosso pedido e estar trabalhando junto. Prefeito, uma das últimas ações aí dessa semana, agora, do início da semana, foi aquela rotatória dos pioneiros, uma obra muito bonita, inclusive, feita pelo Roverson Turek, que é do município de Boazópolis, que é um artista nesse sentido, já fez várias obras aqui na região. Uma homenagem muito justa pra aqueles que ajudaram a construir esse município, né, prefeito? Você vê que bacana, rapaz, ele deu tão certo que essa obra, o Roverson, começou há dois anos e meio. E deu justamente certo da gente estar colocando ela no aniversário da cidade. Então, é um marco que fica aí pra 200, 300, 500 anos, ainda pra frente, vai estar ali esse monumento. Então, e outro detalhe, né, Birimbaum, que artista, né? Eu não sei se existe um artista igual o Roverson no mundo, entendeu? Eu acho muito difícil. Se existir, são muito poucos. Eu acho que ele é ímpar. Ontem eu mostrei pro nosso governador, Rotinho, como que ficou aqui, ele ficou encantado. Nós temos que colocar o Roverson, entendeu, naquele relatório dos bichos do Paraná. Ele, com certeza, é fantástico, né? E eu até, prefeito, tava observando, até pra quem é de faxinal aí, ou da região, vá lá nessa rotatória, não tá pronto ainda, mas já tá lá o monumento, pra observar de perto a riqueza de detalhes. Tem o carroção, tem o casal, no carroção, os cavalos, a traia dos cavalos, o balaio. Então, assim, é com riqueza de detalhes, né, prefeito? Isso, isso aí, essa rotatória, Bilibal, eu vou fazer uma homenagem a toda a família pioneira de faxinal, dos anos 50 pra trás. Então, é muito bacana, porque é o seguinte, você viu ali, ele tá vindo com a mudança, com o balaio, as ferramentas, toda a sua traia e a sua família, pra chegar em faxinal. Chegaram com carroção, entendeu? Já trazeram uma vaca de leite para o sustento das crianças, enfim, e o outro desbravando na frente, cortando a madeira. Então, é uma homenagem ao pioneiro. Foi tão bacana a gente ver, assim, a população mais antiga, entendeu? Eu tava ali na rotatória, conversando com a palavra, um carro. Ah, minha mãe quer falar com você ali do carro, ela não podia nem andar. Me emocionou, tá? Ela desceu do carro, me deu um abraço, saiu lágrima dos olhos dela. De agradecer essa homenagem aos nossos pioneiros. Muito bacana, gratificante, na verdade. Prefeito, quem passava em frente à prefeitura, era todo mundo, era unanimidade, né? O pessoal que é prefeitura com uma característica feia, um prédio antigo, e, na verdade, fica no centro aí da cidade, e a ideia agora é transformar isso aí num cartão postal também de faxinal, né? A frente da prefeitura, linda, maravilhosa. Aqui, na verdade, todo mundo que passava aqui, o doutor Mocir construiu a prefeitura, que era o prefeito da época, construiu muito moderna. Parabéns para o Mocir teve essa iniciativa. Aí, os outros que passaram, só tinta. Entendeu? Botava tinta, nunca foi modernizando, acompanhando a época que nós estamos. Hoje, você viu, a gente mudou já dentro do gabinete, a sala, tudo climatizado dos funcionários. Aqui não existia só ventilador, não existia um ar-condicionado, só tinha ar-condicionado aqui para o prefeito. O resto dos funcionários, ninguém tinha. E a gente já colocou para os funcionários tudo ar-condicionado, modernizamos tudo, desde RH, tudo, organizamos toda a prefeitura. Aí, fizemos a fachada dela, que vai ficar um cartão postal também para a nossa querida faxinal. Prefeito, os dois setores mais importantes, principalmente no plano de governo, quando chega a campanha eleitoral, saúde e educação. Nós acompanhamos aí o trabalho que foi realizado na educação, foi um trabalho muito importante pela gestão do prefeito Galo, na saúde. Quantas vezes fomos a faxinal para acompanhar a inauguração aí de UBS, reforma de posto de saúde, a inauguração do hospital. Então, são dois setores que receberam muitos investimentos e foram prioridade, né, prefeito? Birimbau, eu sempre falo assim, ó, todos os políticos, quando eles sobem num palanque, ou vão falar nas redes sociais, transmitir para o povo, ele sempre fica falando de saúde e educação, mas fica só no papo. Por isso que eu agradeço a minha equipe, que nós, no ano passado, nós estávamos entre os cinco melhores educações municipais do Brasil. A gente estava, no ano passado, esse ano, não sei ainda do relatório, mas em 2022, nós tivemos entre as cinco melhores educações do Brasil. O nosso hospital, hoje, Birimbau, ontem eu tive notícia que é o hospital que mais opera no Paraná. Você tem uma ideia? Hoje nós operamos para Apongas, para Ortigueira, para Borrazópolis, para Mauá da Serra, Grandes Vils, Rosário, enfim, é um projeto que a gente fez, entendeu? Nós fomos pioneiros, praticamente, desse projeto de misturar tanto o poder público que a iniciativa privada, aonde deu certo, o município gasta menos e atende melhor a nossa população. Exato, prefeito. Eu queria agradecer aqui a participação, parabenizar o município de Faxinal, as contas estão em dia, funcionários recebendo, décimo terceiro, as obras estão ocorrendo, tem muito ainda para acontecer, acho que 2024 vai ser também muito intenso, tem muito asfalto, tem muitas obras aí, seja no campo ou na cidade. Então, o que a gente pode esperar para 2024 é um ano também de muitos investimentos, né, prefeito? Birimbau, o ano de 2024 vai ser um ano da gente estar finalizando todas as obras e umas que a gente deixou conquistada, o próximo gestor está dando sequência. Mas o que a gente iniciou, nós vamos estar terminando, entregando para a população, agradecer a toda a população de Faxinal, muito, agradecer muito pela confiança, bati uma pesquisa, agora a gente tem 79% de aprovação, você vê a gente com praticamente oito anos aí de mandato, ter uma aprovação dessa não é fácil. Então, eu quero agradecer a toda a população pelo reconhecimento, entendeu, de um bom trabalho. A gente tem uma aprovação dessa, até o nosso funcionalismo fica contente, que sabe que foi, eles estão bem remunerados hoje e tem a gratidão da nossa população. Dato Prefeito, muito obrigado aqui pela participação, feliz Natal, feliz Ano Novo, vamos comemorar esse aniversário do município de Faxinal, tá bom? Birimbau, um grande abraço para você, para a sua família, para toda a família da nova era, entendeu, a todos os nossos ouvintes, um feliz Ano Novo, que Deus continue nos abençoando sempre. E você é esse grande repórter que passa todas as notícias, tanto, eu falo assim, o Birimbau gosta dele porque é o seguinte, não tem que ensaiar para falar com o Birimbau, ele fala, cara, eu gosto de ser positivo, e é assim que a gente gosta, que façam perguntas que a população quer fazer. E você faz isso, Birimbau. Então, que Deus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa sincera e boa. Obrigado, Prefeito. Deus abençoe, tá bom? Amém. Um abraço. Prefeito Galo, ao vivo com a gente, nós fizemos questão aqui de entrevistar o Galo hoje, porque é o aniversário da cidade, o Prefeito estava na capital do estado ontem, eu falei com ele em Curitiba, esteve lá com o Ratinho, esteve lá na Assembleia Legislativa do Paraná, buscando conquistas. Então, essa participação especial, falando aí do aniversário desse município tão importante aqui da nossa região. São oito horas e cinquenta e oito minutos, está aí a entrevista do repórter Birimbau com o Prefeito Galo de Faxinal, comemorando o aniversário do município, o aniversário de fundação. São setenta e dois anos de Faxinal, a gente continua repercutindo ao longo da programação.